Vamos começar o nosso Memento Culturali, dando pontapé inicial do final de semana. Estou recebendo aqui a dupla Daniela e Eduardo Gonfer. A dupla Gonfer e Gonfer. Daniela, prazer te receber aqui, bem-vindo ao nosso programa. Prazer é meu, Otávio. Obrigado pela oportunidade. Bom dia aos ouvintes. E Eduardo, prazer te ver mais uma vez. Bom demais estar aqui novamente, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes. O Eduardo, quem estaria aqui, como eu anunciei, seria a Joyce. Aí o Eduardo mandou um zap pra mim e falou assim, Otávio, mais uma vez ela continua dodói. Eu falei assim, vem você, e você também é show. É uma vida... Vamos lembrar um pouquinho, Eduardo, o que tem sido a Joyce a partir de você. Que você entrou na vida da Joyce e deu todo aquele trato musical, e a Joyce sempre teve uma voz muito bonita. Sim, sim. E você deu aquele trato musical e ela acabou se transformando na estrela que se transformou. A Joyce, assim, tem muita gente envolvida, acho que contribuiu pro crescimento dela, né? Se eu for citar nomes aqui, eu vou acabar esquecendo de alguém. Então não cita não. É, então assim, quando a gente pegou a Joyce pra cuidar dela, assim, dessa parte de musicalidade dela, né? De dar uma roupagem pra ela, principalmente de repertório, né? Na época, isso faz dois anos. Ela teve uma evolução, né? A partir disso, assim. E foi bem parecida até, resumindo o programa, foi meio que a história dela com a gente, assim, né? Até então, né? Porque ela veio super tímida pra sala de aula, né? Fazer a primeira aula dela comigo, não falavam oi e nada, assim. E aí foi soltando, foi desenvolvendo, né? A gente foi fazendo alguns trabalhos com ela, só que assim, ainda precisava de um profissional da área pra cuidar dessa parte dela de... Que ela é muito tímida mesmo, né? E ela foi se soltar mais ainda, depois que ela foi fazendo aulas específicas, né? De parte de feição, parte teatral, assim, né? Agora, o Instituto Gonfero, Eduardo, ele presta todo esse tipo de serviço? É, então... Hoje a gente só tem a parte de produção musical e de assessoria pra preparação vocal também, né? A gente até conversou ontem sobre isso. E preparação do músico em si, né? A ideia é lançar novas pessoas, né? Pro mercado de trabalho, que no caso, nosso ramo é a música, né? Pois é. Ô, Daniela, porque lá no Instituto tem um bocado de jovens, né? Que são muito talentosos e talentosas. Ah, sim, tem muitos, muitos, muitos. É bom a gente até trazer, né? Pra cá, algum dia... Nós estamos até conversando isso com o Eduardo, porque nós vamos... Estamos fechando essa parceria, então... Exatamente. Os alunos que o Eduardo lá se destaca, acharem que são destaques, vão se apresentar aqui, eventualmente, no Memento Culturali, né? Vão abrir espaço, vão oxigenar, né? Ah, vai ser bem legal. A nossa cultura, mostrar novos talentos, como foi a Joyce. Como foi a Joyce. E como ela, tem vários lá que tem esse potencial, não é, Eduardo? Tem, tem. Bem promissão. O engraçado, né? Vamos, assim, falando da Joyce, agora falando disso, a gente começou a anotar essa procura, né? Até pela escola, pra essa parte de assim, ah, vou me preparar lá, vou me especializar lá, né? Então, não somente iniciar, né? A gente, hoje, tem uma metodologia de ensino pra parte de iniciação musical, principalmente pras crianças, já, tipo, começar, já, uma introdução na música, super importante, sabe? E tem dado um resultado muito satisfatório, né, Dani? É verdade. A Dani, ela trabalha com as crianças de 3 a 6 anos, e eu, a partir dos 6, ali, começo a introduzir eles no instrumento de corda. Então, assim, já é uma preparação, já, pra um futuro artistinha, nosso mirinha. É verdade, é verdade. Você falou uma coisa muito importante, Dani, já que você, Dani, já que você trabalha com criança nessa faixa etária, isso, esse tipo de treinamento, esse tipo de interação com essas crianças, pode não transformar, me corrija se eu estiver errado, essas crianças em grandes talentos, mas ajuda no convívio, ajuda a quebrar um pouco da timidez. Com certeza, muito, muito. E isso atrapalha o desenvolvimento da criança, criança tímida, você vê... A música ajuda, né? Eu fiquei muito surpreso quando eu vi as fotos da Joyce, né, convidando as pessoas. Virou outra, né? Vem no meu Facebook, falei, nossa, que diferença. Cara, gente, foi bom você notar isso aí. A gente fez um show com ela em Pedralva, o pessoal de Pedralva estiver ouvindo, e foi, assim, foi demais, cara. O negócio que você tá falando, nossa, pra você que teve a Joyce aqui, de um jeito, você vê ela no show em Pedralva, a menina, assim, tá numa crescente, sabe? Olha que legal. E com banda, eu sinto que ela fica muito mais, é... ela pira com banda, porque aí tem bateria, tem a guitarra, tem o teclado, tem o baixo. Então, assim, ela se sente... Ela sente a música, né? Ela, a... como fala, a cantora mesmo ali, né, com toda a estrutura e todo o suporte que ela tem, né? Que ela é, né? Que ela é demais. Mas, Rodane, esse tipo de escolaridade, de instrução pra criança, mesmo a partir dos três anos, é importante, não é? É muito importante, sim, no desenvolvimento, até, igual você falou, dentro de casa, né? Com as pessoas, familiares, até os familiares, que às vezes tem criança que é muito tímida. Na escola, né? Na escola. Começa até a perguntar pra professor, né, que é uma coisa que aluno não faz, né? Alguma dúvida, aquele silêncio. Nunca, nunca, é verdade. Muito legal, muito legal. Escuta aqui, vamos mostrar um pouquinho do que a Goffey fez com a Daniela ou o Eduardo? Esse negócio da Daniela, ela já tá estudando canto com o professor Wilder, né, que teve aqui com a gente aquela vez. O Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera, exatamente. E a Daniela, assim, pra mim, né, que viu ela antes de fazer aula cantando, né, ela tá com uma, assim, uma crescente, né, evoluindo em todos os aspectos, né, Daniela? Então, é, 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 bajulação à parte, né, então eu já sei que vou estar devendo alguma coisa. Não, eu só vou explicar que os dois aqui são casados, né, então, se nós pessoas vão me perguntar, o que é que ele tá falando isso? É, é verdade. Quanto tempo já é de casamento, Daniela? Quatro anos. É quase uma vida. Vamos lá, vamos ouvir. Começamos agora. Vamos ouvir o quê? Graças a Deus. Assim. Sim. Eu. Nada. Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Das coisas que trago no peito Saudade, já não sei se a palavra acerta para usar Ainda lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples, mas que fiz de coração Daniella, como é que é a escolha deste repertório? Porque a sua voz encaixou nessa música que nem em luva Na verdade não tem repertório É aleatório, para falar a verdade Eu gosto mais de MPB E nessa vibe assim Eu até canto um sertanejo sim Mas é mais esse tipo de música Forrozinho Mais pop Funk nem pensar Não, aí não dá E lá, como é que é essa questão De musicalidade Da escolha do ritmo Lá na escola É assim, a gente não tem um certo aspecto assim definido A gente só recebe pessoas desse gênero musical Não A gente é bem assim É, como a gente fala mesmo? É, é Eclético É, é A escola assim Não tem preconceito Exato Vai do gospel Exato Do gospel aluno, né? Do gospel aluno Só que tem estilos que não dá para trabalhar alguns fundamentos Tipo assim Você falou do funk mesmo Assim, algumas coisas Rap Rap e a parte de composição Eu acho que tem bastante conteúdo Dá para fazer As letras, né? Então assim, dá para fazer algumas coisas É, que Mas assim, o que mais parece na escola É a parte do Bom do pop É o MPB É o rock, né? Ô Daniela Como é que essa escolha para crianças Nessa faixa de 3 anos? De 3 a 6 anos Escolha de música? É, como é que é isso? Ah, é A gente usa mais o folclore, né? Sei As músicas folclóricas Tipo Que tem essa Brilha, brilha Estrelinha Que é que é balão E a gente tenta trabalhar Com a marcação de tempo Agora a criança Mesmo que você perceba Que ela não tem um ritmo Os pais têm essa percepção Às vezes, né? Ou acha que o filho canta bem Independente se ele canta bem ou mal Você recomenda Se aconselha, Eduardo A levar na escola Para A partir da música Ter esse tipo De agregar esse valor Na criança De quebra de timidez Saber se apresentar em público E ser até mais feliz Que quem canta Como se diz Os mais espantam Exatamente E assim Um dos principais objetivos Da aula de musicalização infantil É trabalhar na criança A coordenação motora fina E a parte de percepção dela, né? De percepção de... A gente fala só A parte do ouvir, né? Mas assim Do espaço que ela tem, né? Percepção do tempo Em tudo Então assim A criança que faz A parte de musicalização infantil Que trabalha na escola De três a seis As que vem pra mim Depois Pra gente fazer a iniciação Ao instrumento Na verdade Nessa fase de três a seis Eles já tem contato Com o instrumento, né Dani? Só que assim É de forma lúdica E eles vão conhecer A fase de experimentar De definir, né? Até eles se amadurecerem Assim Nessa fase de seis anos Já estão mais seletivos E já começam a falar Mamãe, eu gosto de guitarra mesmo Mamãe, eu vou ser baterista Então a gente já começa A se selecionar, né? É uma pré, né? Olha que legal Uma pré-iniciação E é legal quando a criança É diferente Eu falo que eu dou aula Já há mais de dez anos Assim, até pra público infantil E agora a gente tá fazendo Um trabalho mais específico, né? Até com método especializado Pra criança Que Eu tô terminando ele Chama Brink Talk E é voltado Pra parte de cordas E deixando o instrumento De forma mais Acessível Mais fácil Pra criança enxergar o instrumento Não com uma barreira Mas com uma Não dá pra me tocar Eu consigo Eu posso, né? Agora você recomenda Por exemplo, violão Tem criança que gosta de guitarra A partir de que idade? E depende da criança, Otávio Mas assim Geralmente Igual o senhor te falou Na escola A gente tem um padrão, né? É de três a seis Musicalização A partir dos seis anos Sete anos Ele já direciona Pra algum instrumento Eu falo assim Por causa da pegada Do braço do violão Que o violão não é pequeno, né? Sim, mas tem Tem os violões infantis Ah, tem, né? A gente tem violão de infantil Infanto, juvenil E esse violão maior Agora, pra começar um curso como esse Daniela Já que você falou nisso A criança tem que levar o seu instrumento Ou nessa primeira fase ainda não? Não Na primeira fase de musicalização não Não A gente usa da escola mesmo Mas a escola tem bastante E aí também Tipo assim Mesmo que não tenha bastante A gente Que tenha um A gente ensina a criança a repartir, né? Legal Um faz primeiro Aí espera a vez do outro A gente trabalha assim também Que bacana Que bacana Vamos ouvir mais o que agora Eduardo Daniela É Casinha de sapé Opa Deixa eu só Não Estou disposto A esquecer seu rosto De vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto Assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé Muito bonito Muito bonito Belíssima voz Deve ser uma excelente professora Obrigada O Eduardo A parte de afinação para os alunos Pois é É importante Agora você falou Para a aula Essa parte da professora De musicalização Ter essa sensibilidade Com afinação É super importante Porque Até com os instrumentos Geralmente os instrumentos infantis Que são vendidos Eles não são como referência São desafinados Então a criança não pode ter isso Como referência de aprendizado Então assim Até no brinquedo Naquela coisa mais bobinha Que o pai às vezes compra O instrumento não tem a afinação Ele não é certo Vai comprar aqueles Dantes de feira É aquele um que eles E a gente Até os pais quando vai lá A gente assim É bom ter para estimular Mas assim Não recomenda para trabalhar Em sala de aula Por causa da percepção deles É isso mesmo Eles têm referência de algo Eduardo Os pais Ou a garotada Que quiser Fazer contato com você Como é que faz Com a Daniela Como é que faz Com o procedimento Então a gente está Assim Que está mais fácil Hoje o pessoal Está sendo até o WhatsApp Então a gente está usando O WhatsApp da escola Que é o 991 10 2372 Ok 991 10 2372 E também tem um telefone nosso Que é o 3623 8567 E a localização da escola Hoje está bem assim Fácil A gente está na Doutor Américo de Oliveira Número 20 Legal Então é Está no centro ali Bem acessível Espaço bem mais amplo Que a antiga escola Então está bem bacana mesmo Beleza Bom então olha Agradeço demais Vocês terem vindo Nosso programa Vamos nos ver brevemente Vamos preparar os alunos Aí para trazer aqui Os pais ficam ligados aí Aluno que for Bom aluno Lá no Gonfer Vai estar aqui No Memento Cultural No Conexão Itajubá Aqui na Panorama Levando seu talento Para todos os lugares Onde chegam as ondas Da Panorama Eduardo Foi um prazerzaço Daniela Muito obrigado Lindíssima voz Obrigada O prazer é nosso Enriquecido aqui Nosso programa Está aí A dupla Gonfer e Gonfer No Instituto Gonfer Aqui no nosso Memento Cultural Dando pontapé inicial Do final de semana Tchau 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 Tchau